E aí galera, beleza? Voltei depois de mil anos sem jogar, sem fazer live. E aí CJ, beleza, velho? Tudo bom com o senhor? Tudo na paz? Tá aprendendo a Metal Slug? Então, velho, eu vou tentar hoje fazer aqui um speedrun do Backer Mais For Mars, no Super Hard, né? Igual sempre. Só que eu tô fazendo aí umas rotas diferentes, né? Não sei se o som, como é que tá o som, porque mil anos que eu não abro mais esse OBS aqui, nem sei como é que tá o som. Pô, já cabe um, tô treinando dois. Olha, o cara é bom, hein? Eu vou abrir aqui o SR, SR que é pra botar musiquinha, se quiser botar umas músicas aí também. Eu já botei umas três aqui pra tocar umas doideiras aqui, mas você pode também tocar, é só exclamação SR, nome da música. Tinha esquecido como o jogo era bom. Velho, é bom demais no Metal Slug, velho. Muito bom, velho. E é bem feita a arte, né, do jogo. Deixa eu dar um play aqui pra ver se vai... Véi, me fala se tá muito alto, porque eu não sei como é que... Eu não sei como é que tá o som, velho. Tipo, se quer que eu abaixo o som do jogo, aumento a música... Eê, Naito! Knights Dragon! Tudo bem com o senhor, velho? Rapaz! Como é que tá o som aí pra vocês, velho? Tá muito alto? Ou tá de boa? O que tá tocando agora é música? É... É música, velho. Eu liguei o... Eu liguei o SR. Tá normal? Então beleza, velho. Deixa eu preparar aqui, então. Tá show. Ai, velho. Eu tava treinando um pouco antes, velho. Tava treinando um pouco antes. Eu fiz um... Um minuto e vinte e três na primeira fase, velho. Eu nunca tinha conseguido, velho. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Deixa eu mandar aqui pra... Pra vocês verem como é que é o bagulho. Vocês botam tipo assim, ó. SR. Nome da música. Ou o link, né? Ih, caralho. Não pode fazer isso. Mas vocês entenderam. Vocês botam... Exclamação SR. E a nome da música. E aí, bagulho e vai. Não. Beleza. Pô, achei um tutorial do Grêmio em português. Muito bom. Acho que foi... Do Biker Mais. Fui eu, velho. Só que eu... Ainda falta um pra me fazer, velho. Tem que fazer o... Tem que fazer falando sobre os atalhos, tá ligado? Então, basicamente, esse jogo... É... A galera jogava ele todas as pistas, né? Antes. Só que aconteceu que descobriram... Um... Um truquezinho, né? No jogo. Que você simplesmente... Você se retira, né? Das pistas. E em vez de você jogar todas as pistas. Você só joga duas por round. E você já passa, tá ligado? Então não precisa jogar tudo. Ô, valeu aí por me seguir, CJ. É nóis, velho. Então, tipo, você não precisa jogar todas as pistas. Você só joga duas por round, né? Só que tem o seguinte, né, velho. É... Pode acontecer... De você ficar com menos... Tipo, de 720 pontos e... E... Empatar com algum cara, tá ligado? E às vezes você fica em quarto lugar e não consegue passar o round. Aí dá ruim, velho. Então... É meio que por sorte. Só que tem o seguinte... Dependendo das pistas que você escolhe... Dá mais certo que outras pistas. No caso, eu fiz aqui um... Um tipo, né? De... De rota, né? Que tá dando certo sempre. Só que o seguinte... É... O que que eu tava... Como é que eu tava jogando antigamente? Antigamente, eu estava jogando... Simplesmente... Toda vez que eu tinha dinheiro pra comprar motor, eu tava comprando motor. Tava dando certo e tal. Só que o seguinte... Alguém perguntou pra mim, um gringo aí, japonês... Perguntou pra mim... Velho, o que acontece? Você joga sem... Sem... Que vibe... Velho, foi um... Um... Um gênero de música que eu descobri... Semana passada, velho. Eu nem conhecia. Se você ir no YouTube... E você... Pesquisar... Funk... Eu vou até escrever aqui. Eu nem sei nem como é que eu descobri isso, velho. Eu sei que... Que apareceu pra mim e eu falei... O que que é isso, velho? Você pesquisa isso, velho? Velho, é uma música muito da hora, velho. É tipo aquelas músicas... Tipo de drift, tá ligado? Só que essa que eu tô escutando... É um estilo... É um estilo mais... Diferente. É tipo um subestilo do... Desse tal funk aí, sei lá. Geralmente o funk é mais... Pesadão, tá ligado? Tipo... Tá ligado aquelas músicas do... Drifting Talk, do... Do Velozes e Furiosos? É tipo aquilo, só que mais pesadão, tá ligado? Aí essa aqui é... É tipo... É... Sei lá, é uma doideira, velho. É muito louco. Então, voltando ao que eu tava falando. Eu... Tentei... É... Jogar sem comprar nada, tá ligado? E deu certo. E meu tempo ficou muito abaixo, velho. Muito, muito abaixo mesmo. É... Porque... Você comprar, né? O motor dá o tempo de você entrar na loja. Só que o que eu pensei... Eu falei... Vou juntar as duas ideias, né? De comprar pra ficar rápido. E... Ao mesmo tempo de não comprar pra ter o tempo. Ou seja, o que que eu faço? Eu vou comprar, tipo, só uma vez. Só que, claro. Uns dois motor e dois shot. É... Porque aí eu já só fico uma vez só no shopping, tá ligado? Comprando. E... E dá certo, sabe? Só que o que aconteceu? A única vez que eu tentei fazer isso... Que foi até, eu acho, o meu último vídeo que eu postei. Que eu fiquei... Puto. Foi que no final, eu não sei porquê, velho. Deu um RNG filho da mãe. E... Não deu certo, velho. Eu fiquei em quarto lugar e... Aí a run não conta, tá ligado? Porque... Até conta se eu fosse jogar de novo. Mas aí já não ia ser mais WR, né? Aí eu fiquei muito puto. Mas aí eu vou tentar de novo, velho. Então... Então bora, né? Então, não... Não é... Tipo assim, depende. É... Se você cai na água, ele é muito punitivo. Tipo assim... Questão de level, tá ligado? Mas no geral, assim... Ah, você não perdeu tanto tempo por ter caído na água ou no buraco, por exemplo. Mas, por exemplo, o que é punitivo é aquilo que eu falei, velho. De você ficar em quarto lugar. Que aí o que acontece? Você vai ter que fazer o round inteiro de novo. Ou seja... Praticamente se você... É... Ficou em quarto lugar. Perdeu um round. E melhor resetar logo, velho. Porque é... Porque é oito minutos de run perdida. Sei lá. Sim. Sim. A ideia é sempre terminar em primeiro, velho. Nas duas que você jogar, tá ligado? É... Mas é de boa, velho. Depois que joga bastante, dá pra... Dá pra ir de boa, tá ligado? Eu recomendo pra quem tá aprendendo, tipo... Pra pegar logo o jeito, logo de uma vez, tá ligado? Fazer essa parada aqui, ó. Só pra treinar, tá ligado? Você vem aqui no password. Aí, por exemplo, tu faz bolinha. Assim, desse jeito, tá ligado? Com o J. Aí quando você dá o Q. Aí vai direto pro round último. Do hard, ou super hard, eu já não sei. Com tudo lotado, tá ligado? Aí quando você jogar... Aí já tá tudo equipadão, tá ligado? E dá pra você ficar treinando de boa, tá ligado? Já rapidão. E dá pra ficar treinando aqui nessas fases mais... Mas já pra frente, tá ligado? A primeira é bom de treinar, tá ligado? Mas essas aqui, tipo... Você quer pegar o jeito das curvas, as paradas. Essas últimas aqui são as desgraceiras mesmo, tá ligado? Aí o que eu tô fazendo aqui é mil truques ao mesmo tempo, né? Tô fazendo o Breaking Go, vários outros. Não sei se tu assistiu todos os vídeos, CJ? Que eu tinha explicado. Beleza, vou fazer uma run agora aqui. Bora lá. Aí eu tenho que dar o... Dar um reset aqui. Os vídeos de tutorial que eu fiz lá. Ah, tu leu o documento lá, velho? Então, o documento eu fiz, o baguizão, tudo escrito lá, né, velho? Atrapalha. Mas tem algumas coisas naquele documento lá que eu fiz que eu tenho que arrumar, velho. Tipo... São coisas pequenas, mas no geral lá tá tudo de boa, tá ligado? Então, então bora. O tempo começa aqui quando tu escolhe o personagem. Aí a música do... Do Dragon. Cara, meu gato tá subindo nas coisas ali enquanto eu tô aqui. Xiu! Então bora. Meu Deus! Meu gato quase caiu ali. Beleza. Eu não sei se eu vou conseguir fazer de novo, velho. Mas antes de eu começar a live, eu fiz uma de teste, velho. E eu fiz um 1.23, velho, nessa pista. É tipo, muito bom, velho. Acho que foi o menor que eu já fiz, assim. Eternamente. Boa. O bom é que eu tô... Eu abaixei um pouco a qualidade da live, velho. Porque antigamente eu sempre fazia em 720, né? E eu tinha muito input lag, velho. Tipo, todas as minhas runs eram feitas em off, né, velho. É por causa do lag. Porque as da live eu sempre ia ruim, velho. Mas agora eu abaixei a qualidade. E eu tô conseguindo jogar muito melhor, velho. Eu tô indo até bem nessa aqui. E se pá, eu acho que eu vou conseguir um tempinho bom. Opa. Esqueci de dar o split. Mas beleza. Bora lá. Essa música me faz chorar. É, velho. Se for nas ondas do... Do dragon aí, velho. É mil músicas que ele tem gravada aí no cérebro. De nostalgia. Aí essa aqui eu não jogo, porque é... Então, não só não jogo porque ela é gigante, né? Essa pista. Mas também, sei lá. Esse é a RNG dos infernos aí. Vai ver. O ruim é que, por exemplo, a última vez que eu joguei, eu fiquei bravo, porque deu ruim logo no final, velho. Ou seja... É tipo meia hora... Jogada fora, tá ligado? Que você fica jogando pra nada. Muita raiva isso. Então... Então... Então, velho. É tipo assim... Eu... Acho... Eu sempre jogo com o Vini, porque... Eu já tenho... O maior jeito com ele e tal. Mas assim... Eu acho que, tipo... Pareado, assim... Os melhores... É o Vini e o Modo. Que o Modo é o do carrinho... Do carrinho azulzinho lá, né? É... Pra mim os dois são os melhores, hein? É... Aí logo depois desses... Eu... Acho que o... Grace Peach... É... Aí sobrou o... É... Aí os outros já é meio complicado, né? Porque... Acho que tá tudo na mesma. Porque o Limburger, que é o roxo... Ele é difícil... De controlar. O Carbuncle, ele... Ele tem uma aceleração boa. Só que... Ele não tem muita coisa... Pra ajudar a ficar rápido. Deixa eu ver quem é que sobrou mesmo. E o Throttle, ele... Ele... Ele é tipo balanceado demais. Vamos dizer assim, né? Boa. Aí. Spirit. Ainda é hiper jovem. Eu recomendo... O... O Vini... Por causa... Tipo... Ele não tem a velocidade... Melhora de todas. Mas... Ele tem muito truquezinho, tá ligado? Ele consegue pular. Consegue fazer essas paradas todas. Então ele acaba... Ficando na frente, tá ligado? Ou seja... Depois tu procura o... O Taz... Desse... Do Barker Mais. É muito doido, velho. Taz é aquele negócio... Feito por computador, tá ligado? Tipo... O que os cara faz... É... Isso, isso, isso. Tu assiste a speedrun. Que aí... Tipo... Os cara faz... Input por input. Velho... É muito doido, velho. Você não consegue... A câmera não acompanha, tá ligado? E o cara faz com o Vini, velho. Tipo... É... Velocidade infinita, tá ligado? É muito doido, velho. Deixa eu ver... Aí essa aqui eu não vou jogar... É a próxima. Eu nem lembro... Realmente, assim... O que que tinha de... De errado naquele documento. Mas... Era algumas coisas pequenas, tá ligado? É difícil fazer... Esses dias eu tava pensando sobre... Como fazer Taz... De algum jogo e tal. Mas é muito difícil. Sim, ele... Tem dois tipos de Taz, na verdade, né? Tipo... Tem vários, né? Mas, tipo assim... Tem dois principal. Que é o... Acho que tá alto aqui o meu negócio. Pronto. Ah! Esqueci de apertar! Não! Não! Voltem aqui! Tipo, tem dois princip... Maldito! Não! Boa! O principal, que é tipo o... Aquele que é... Input por input, né? Que é feito... Frame por frame. O cara vai escolhendo, né? O que que ele aperta. Esse aí dá um trabalho do cão. Não sei como é que os caras têm paciência. E tem o... Também que é só feito em... Slow motion, tá ligado? Os caras botam o emulador bem lento. E vai jogando o jogo, tá ligado? Aí os caras vão jogando o jogo, né? Aí dá pra... Tipo... Aí... Vamos supor que eles vão jogar o jogo bem devagarzinho. Só que vai gravando os inputs, né? Que eles estão jogando. Aí depois é só pegar esses inputs salvos. Caramba! Pega os inputs salvos e... Aí roda o jogo depois, tá ligado? Aí... Aí fica uma run... Tipo perfeita, só que não, né? Agora o que é input por input... E vamos dizer que é quase perfeito, né? Porque às vezes o cara pode errar, né? Ali tá dourado, é porque eu não tinha... Porque eu refiz, né? O... Eu refiz os... 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 Esqueci o nome. Os timer meu, porque tava tudo doido. Deixa eu ver se eu consigo... Acho que eu vou tentar pôr uma playlist aqui, velho. Deixa eu ver se eu consigo. Speedrun e procurando playlist ao mesmo tempo. Multitask. Essa é o jogo? Ó, então aqui, ó. Aqui é o primeiro... Ah, é da hora, velho. Aqui é o primeiro coisa que eu faço, ó. Aqui, em vez de continuar, eu dou a voltinha aqui. Pego um checkpoint ali atrás. E eu skipo um lap, né? No caso. É, eu já tô um lap na frente dos caras, já. Um... O... A man... In the box... Essa fase aqui eu ainda preciso treinar bastante, assim, o movimentação. Eu ainda não sei direito. Não! Droga. Esse jogo é punitivo, assim, nas questões de você bater nas coisas também. Tipo, você perde todinho a velocidade que você pegou. Tu chegou a ver gringo jogando também pra aprender? Ou tu jogou tanto que dissecou o jogo? Porque você disse que joga desde Gurus, sim, véi. Eu vi... Então, foi bem... Tipo assim, antes de eu querer fazer speedrun, tipo, normal, né? Eu assistia bastante Taz, velho. E... Eu acho que foi nessa onda de Taz... Eu já jogava esse jogo, né? Normal, tipo... Pra caramba, já. Só que eu... Eu era bom, mas tipo... É... Eu errava bastante, sabe? Mas eu era até bom, porque eu jogava muito, tá ligado? Aí, quando eu fiquei nessa onda de ver vídeo de Taz e tal... Eu nem assistia muito speedrun normal. Eu via mais Taz, tá ligado? Porque eu achava muito doido os caras quebrando o jogo, sabe? É... Aí eu... Aí eu tava nessa até que eu ouvi, velho. Eu ouvi lá a recomendação do Biker Mais. Eu falei, nossa... Aquele jogo que eu jogava, tal... Porque na época eu tinha até parado já, né? Aí eu vi o Taz e eu falei... Meu Deus, velho. Que loucura, tal. Só que aí tinha... No mesmo recomendação lá... Pera aí, deixa eu ver se eu não tô errado aqui. Não, tá não. Aí na recomendação tinha uma que era uma run mesmo. Só que não era uma run normal igual a essas. Era uma run segmentada. Sei lá por quê. Não entendi por que foi segmentada. E nem tava na speedrun.com. Mas é um vídeo que tem lá. Aí eu vi o cara jogando muito bom, tá ligado? Eu falei, nossa... Que da hora, velho. Aí eu comecei a me interessar. Falei, nossa, velho. Eu acho que eu vou... Vou entrar nessa, tal. Aí eu... Por curiosidade, né? Eu entrei na... Na speedrun.com pra ver... As runs que tinha, né? E tal. Aí eu vi que era tudo brasileiro, velho. Era o BR-Type. O LD tava lá, já. Mão galera, velho. É... E eu não conhecia ninguém, né? Eu só vi lá. Eu vi um monte de brasileiro. Aí eu falei, nossa, que da hora. Aí eu fui assistir a run, tá ligado? Deles. Aí na hora que eu vi a run, eu já me saquei, velho. Eu falei, velho... Tipo, não desmerecendo. Tipo, eles jogam bem pra caramba. Mas tipo, na hora que eu vi, eu falei, velho... Eu acho que eu tenho chance, velho. Aí eu já catei, aí eu... Tentei, tá ligado? Lá fazer umas runzinhas. Inventei aí. E eu já catei, eu acho que o WR já de cara lá, velho. Tanto que o LD fica zoando que eu já cheguei batendo... Jogando os dois pés na porta, tá ligado? Mas foi porque eu vi que eu já era bom no jogo, tá ligado? Mas aí eu fui aprendendo várias coisas, tá ligado? Muitas coisas. É... Tipo, eu fazia muita coisa nada a ver, errada, velho. Eu nem sabia desse tal de retaritrick que você se retira das pistas. Eu vi, eu acho que o Bear jogando. Foi ele que descobriu umas rotas doidas aí. E eu fui copiando eles lá e... Essas paradas que eu não sabia. E tipo, eu pesquisei muito, velho. Tipo, as coisas que eu não sei, tá ligado? Fui catando na net, pesquisando bug pra ver se tinha alguma coisa pra melhorar, tá ligado? E outra coisa. Se você ver... É... Nas runs de todo mundo... Tirando o Hazel, que eu já entro na história do Hazel. Todo mundo não faz esse truque do Breaking Go, no caso aqui, né? De ficar apertando o... O X e soltar. Foi uma coisa meio que recente. Que descobriram, tipo... Fez pouco tempo que descobriram. É... Aí eu acho que eu tava vendo um vídeo do Bear. E alguém comentou embaixo, tá ligado? Tipo... Nossa, você nem fez o Breaking Go. Aí o... O Bear... Aí eu... Aí eu fiquei na dúvida, né? Porque eu nunca ouvi falar disso. Nunca tinha ouvido falar desse tal de Breaking Go. Nem sabia o que era. E nenhuma das runs tinha, né? Aí eu fiquei... Ué, velho. O que é Breaking Go? Aí... Eu acho que eu fui na live do Bear. E perguntei pra ele, tá ligado? Aí eu acho que ele me falou. Que era... Que era um truque de ficar apertando o X. E eu não entendi nada, velho. Tá ligado? Aí eu fiquei testando aqui. No off. E aí eu consegui, tá ligado? E eu nem acreditei. O tanto de velocidade que eu tava conseguindo, tá ligado? Eu... Eu jogo no emulador. No notebook, velho. E eu tô jogando no teclado. É... Ah, então. Aí, tipo... Aí, tipo... Isso melhorou muito o meu tempo, velho. Acho que a minha primeira run eu nem fazia o Breaking Go. Aí depois que eu fiz o Breaking Go, tipo... Eu destruí meu próprio tempo, velho. Porque consegui, tipo... Segurar a velocidade, velho. Aí, nessa... Apareceu também o... O Hazel. Na época. Só que aí é o seguinte. O... Era... Antes... Caramba. Toda hora eu tô esquecendo de dar split. Difícil. É... Peraí. Tinha um Road City? Opa. Aqui, galera. Aqui, ó. Vai ser agora que eu vou comprar... A parada. Aí eu rezo pra ver a dar certo, né? Peraí. Deixa eu... Ao mesmo tempo que eu vou fazer isso, eu tô tentando achar uma playlist aqui. Ah, não. Mas se eu sair do jogo, eu acho que vai pausar. Não posso. Então, deixa. Deixa eu comprar aqui. Aí. Comprar um motor. Somos sua playlist. É isso, velho. É isso. Valeu aí, galera. Pronto. Eu comprei... Eu inventei, né? Nem sei se esse aqui é o melhor que tem. Mas eu comprei um motor... É, dois motores e dois shots. No caso, o shot é pra dar aquele pulinho meu mais vezes. E o motor é pra ficar rápido mesmo. Indiana, velho. Nunca vi. Da hora. Ah, sim. Então, continuando a história, né? Que eu tava falando. Ah! Então, aí, nessa época, eu nem... A Super Hard, ninguém fazia... Ninguém fazia a Retali Trick porque eu não sei se... Por que, na verdade, né? Mas sei lá. Porque nas regras lá, tá falando que pode, né? Mas sei lá. Todo mundo fazia todas as fases, no caso, né? No Super Hard. E surgiu um cara chamado Hazel, lá. Que ele tava fazendo o Breaking Go igual eu também, tá ligado? Só que a gente tava na batalha, né? Pelo tempo lá. No caso, tipo... Tava eu uma hora e um, aí ele chegava uma hora e... Caramba, esqueci de novo. É... Eu uma hora e um, aí ele uma hora e 52 segundos. Aí, tá ligado? Aí, ele foi o primeiro a fazer um sub e uma hora em todas as pistas. Aí, eu consegui passar dele... É... Acho que dois dias depois. E ele, no mesmo dia que eu postei, que eu passei dele, ele já postou outro um minuto abaixo do meu. Aí, depois de, acho que uma semana, eu postei a última, que foi de 58 minutos, todas as pistas. Aí, ele até mandou mensagem falando, nossa, dessa vez você... Você me passou, sei lá o quê. Mas aí, ele falou que parou, porque tava doendo as costas, sei lá o quê. Mas aí, eu fiquei jogando ainda. Só que aí, o seguinte... Depois de um tempo, eu falei, velho, deixa eu tentar, então, fazer, né, esse break and go aqui, né. Aí, eu... Eu tentei lá e... Não dava certo, porque tinha que escolher as pistas certas, velho. É muito difícil. Aí, eu fiquei tentando rota por rota, velho. Uma por uma. Até que eu descobri essa aí que eu tô jogando, né, no caso. Só que tem um problema... Que, a não ser o que aconteceu da última vez, que não deu certo, né. Mas vamos ver se vai. Essa pista aqui também, tem o truquezinho de... Esquipar um lap. Só voltar ali atrás. Ir pra frente de novo. É indiano porque os músicos são indianos? Porque... Acho que o cara tava cantando em inglês, né, não? Caramba, peguei uma velocidade boa ali, hein. Tô destruindo essa pista aqui, velho. Acho que é o metal indiano, velho. Que isso, velho? Eu tô muito bom. Eles são de Nova Delhi. Ah, tá. Ah, tô ligado. Esses dias eu vi um vídeo do indiano. Acho que foi um indiano. Que ele é... Acho que era um... Sei lá o que que ele era, mas... Falou que o cara... Ninguém sabia como resolver umas equações matemáticas lá. Aí descobriram um indiano que o cara já tinha descoberto sei lá quantas equações lá sem... Caramba. Sem nem saber nada lá, as paradas, ele descobriu. Caramba, não vou dar nenhum split. Saco. Ah, aqui eu vou dar... Ah, aqui eu vou dar... Ah, aqui eu vou dar... E enquanto eu tô tentando descobrir essas rotas do caramba aqui... Eu tô tentando aprender Minecraft, velho, de novo. Porque eu parei de jogar faz tempo e eu queria fazer uma run de Minecraft. Só que é muita coisa, velho. Tem que lembrar de jogar de novo. Queria fazer run de Terraria. Caramba. Acho que eu... É, deve ser... Não sei se é fácil ou não. Eu não joguei muito Terraria. Velho. Ah, não. Achei que eu já tava no último round. Agora essa pista aqui sempre me trola, velho. Já tô até respirando fundo. Porque eu tenho que fazer um truque nela. Que é muito difícil. Mas vamos lá, vamos tentar. Eu acerto praticamente só 50% das vezes. Praticamente. Vamos ver se eu consigo acertar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que raiva. Era pra me passar no meio ali. Eu fiz antes. Afobei. Tudo bem. As outras vai dar certo. Vamos lá, vamos lá. Não! Ah, velho. Vamos lá. Acredito nisso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não! Nossa, achei que eu ia errar, velho. Não confiei, não. Não! Ô, velho. Essa fase aqui é muito... Trollante. Não! Boa. Não sei nem como é que eu fiz isso. Droga, perdi velocidade. Meu Deus. Vai, Vini. Vamos lá, Vini. Boa. É. Splittei meio errado ali, mas beleza. Pelo menos tem um split. Já fiquei metade da run sem dar split. Boa. Vixe, Saturn em base ali é difícil também Mas vamos lá, vamos lá Velho, se essa run Não der certo de novo Se essa run não... Esse bagulho que aconteceu aí não faz diferença nenhuma Porque eu só consigo dar o retalho trick Quando sai o gol da frente Então não tem importância eu andar Então, se não der certo Essa run, velho Então eu acho Que comprar O negócio talvez dê problema Na run Mas se der certo Aí eu já posso descartar esse negócio Porque eu tava Antes, né, eu tava com a teoria Então, pra explodir É o jeito do jogo que tem, né De você se retirar da pista, no caso, né Ou seja, eu tô saindo Eu não estou jogando ela, no caso, né Aí em vez de eu participar da pista Eu não participo dela Mas eu acabo ainda ganhando uns Uns 40 de pontos Só, nossa E... Porque eu só preciso de 720 pontos Só E pronto, tá ligado? Aí eu não preciso jogar Todas as pistas Então eu explodo minha moto Que apertando start, né E se retirando E não jogo praticamente a pista Entendeu? Então, eu tava com a teoria De que comprar De que comprar motor Dependendo do momento que você comprar esse motor Tanto que eu acho que eu até escrevi isso no documento Mas eu vou ter que apagar Porque eu não tenho toda certeza Assim Eu tava com a teoria de que eu comprar motor Fazia diferença, tá ligado? No RNG dos pontos lá Aí vamos supor que você comprasse errado Você ia ficar em quarto lugar E ia acabar sua run, tá ligado? Mas O que aconteceu? Eu fiz uns testes aí Por exemplo Um dos testes principais Foi aquele que eu fiz Que foi uma run Totalmente sem comprar nada, né? E eu simplesmente passei Em tudo, tá ligado? Então Comprar motor Não fez nenhuma diferença Só que O que acontece? Eu tô agora Nessa nova rota Que no caso Eu compro motor Na metade da run E deu errado Só que Eu não sei se foi só um RNG Normal Que acontece Sei lá Aí é só Tentar de novo, né? Que no caso Que é o que eu tô fazendo Tô tentando de novo Ou realmente Comprar motor Naquele momento Dá ruim no jogo Sei lá Vamos supor, né? Eu vou descobrir isso agora Boa Boa, boa, boa Nossa Se eu Se eu não dei um split O número do split ali Vai ficar tudo errado É como se Aquele split Fosse 10 minutos Sendo que não é Beleza Tô entrando agora No último round, né? Então Vamos ver o que vai acontecer Eu dei uma arrumada No som Ainda bem, velho Porque antigamente Quando eu fazia live Ficava o som do jogo No talo E a música Uma baixa Aí eu não escutava A música direita Agora eu tô escutando A música é bem alta Aqui, velho Aí é bom Esse primeiro aqui Eu não vou jogar, né? E no caso Eu vou me retirar Da pista Antes eu ficava Me matando Pra fazer uns Comandos aqui Pra me retirar Na hora certa Mas eu descobri Que se você só machar O espaço E o esquerda Várias vezes Bem rápido Ele já Faz certinho, tá ligado? E você já se retira Aí dá pra Sair de boa Essa pista Eu pego um checkpoint Na metade dela E volto Corto, né? No caso Porque não preciso Dar ela inteira Erro de programação No caso No caso Eu só venho até aqui Volto Viker de PS1 É É É PS2 Na verdade É Já Eu tenho Esse CD Eu tenho PS2 É Eu não gosto Muito desse jogo Tipo Eu não sei Se eu não gosto Do jogo Por causa Do jogo Em si Ou Porque Eu fiquei Desapontado Achando que Esse jogo Seria tipo Esse Só que melhorado Entendeu? Mas não é ruim Mas Sei lá Eu fiquei É porque É um jogo Totalmente diferente Tá ligado? A temática Claro É a mesma O mundo É o mesmo E tal Mas Tipo Não é um jogo De corrida No caso É só um É tipo um Shooter Que fala Tipo Você anda Atirando Nos bichos Nos inimigos E Sei lá Eu não sei Se eu gostei Muito daquele jogo Tem speedrun Dele No caso Até Eu não tenho No caso Existe Pessoas Que fizeram Speedrun Desse jogo Já Caramba Gerudo Valley Nunca ouvi Falar Nessas músicas Sim Eu tava Vendo Nas leaderboards É É tipo Um shooter Né Tipo É A run De É Pois é Tem esse Também Né Geralmente Dá vontade De fugir De runs Tão grandes Assim Pra mim Meia hora Tipo Tá batendo Ali no máximo Pra mim Entregando Acho que Uma run De uma hora Já dá Uma preguiça F Que droga Eu não sei Nem como Eu consegui Arranjar Tempo Pra fazer Live Hoje Eu Tá bem Difícil Pra mim Complicado Mesmo Passando Por várias Situações Complicadas Pessoais Mas Estou tentando Estou tentando Galera Fazer mais Lives Se não lives Pelo menos Uns vídeos Né No caso Eu tô devendo Aí né Um vídeo Porque Eu acho que Eu já fiz Um vídeo Explicando Do Michael Mais No caso Né Eu fiz Um vídeo Explicando Sobre As diferentes Velocidades Dos personagens Eu fiz Um vídeo Explicando Acho que Como que faz Retali Não Pera Eu tenho que Lembrar agora Faz tanto tempo Pois é Né Night Faz Acho que Faz sempre Que eu não Vejo Tu também Entrando em live Boa 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 Consegui Beleza Agora Ah Terminei No caso No caso Eu só vou Depende Né A gente As vezes Fala Acho Ah não Ainda tem Que dar Retali Trick Nessa Aí A próxima Aí É só Rezar Pra Dar Certo Eu Esqueci Qual Que é Meu WR Qual que é Meu WR Mesmo Ah Tá ali Escrito Né 32 57 É Velho O Dragon O Dragon Tá com Problemas No PC Porque Ainda Tenho Que configurar Muita Coisa Tá dando Uma Preguicinha Velho Dá Dá Uma Preguiça Mesmo Boa Então Antes De ver O negócio Eu não vou Comemorar Né Tipo Seria WR Mas Vamos Ver É WR WR No bagulho Sim Pera É isso Mesmo Tem que Olhar Aqui Acho Que é Bati Meu Tempo Acho Acho Que eu Consegui Bater Meu Tempo Nossa Então Não tem nada A ver Esse negócio De motor É Velho Olha Só GG Deixa eu Ver Aqui É Então Era 32 57 Aí Eu fiz 31 42 Só que Eu bati Pra caramba Aí Também Acho Que dá Pra melhorar Mais Deixa eu Ver Nossa Eu tô Mais rápido Que No hard No hard Eu fiz 32 E 48 Então Eu passei O hard Que doida Então Então Se eu Jogar No hard Eu vou Baixar Mais O hard Então De Tiv 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 Obrigado.